E aí, gente, tudo bem? Rebeca Carvalho aqui e a música que eu vou cantar hoje é em homenagem à minha mãe. Ela me pediu muito essa música, ela gosta muito dessa música. Então, um filho é boidiente, né, queridos? Alcança as bênçãos do seu. Então, portanto, tô aqui fazendo essa música, se chama Em Teus Braços e eu espero que vocês gostem. Tá? Já deixa o seu like, curte aqui o meu vídeo, deixa os seus comentários, peça as suas sugestões de músicas. E é nóis, Deus abençoe vocês! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Eu recaio em tua graça Eu recaio de novo em tuas mãos Meu Senhor, eu recaio Eu recaio em tua graça Eu recaio de novo em tuas mãos Eu recaio em tua graça Maravilhosa graça Eu recaio de novo em tuas mãos Eu recaio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que nos guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Deus te abençoe! Em teus braços é o meu descanso